De 30 de novembro a 12 de dezembro, os países membros da Organização das Nações Unidas vão estar juntos na COP28, a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, realizada neste ano em Dubai, nos Emirados Unidos. Lideranças do agronegócio estão reunidas nesta sexta-feira na capital paulista para consolidar um discurso brasileiro nas negociações. E quem mais detalhes aqui sobre esse assunto é o repórter João Nogueira. Boa tarde, João. Você está me ouvindo? Bem-vindo. Olá, Priscila. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, a COP está chegando e para falar sobre os desafios do evento, eu tenho ao meu lado a Secretária de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura, Renata Miranda. Renata, obrigado por conversar com a gente. Por que é importante o agronegócio levar para a COP28 um discurso unificado e esse discurso de alguma forma já pavimenta o caminho para a COP30 aqui no Brasil? Bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que nos assistem. Certamente. A gente tem que lembrar que a conferência do Clean One é sempre um discurso multilateral entre países. Então, o Brasil tem que sair daqui, chegar lá no evento com uma coisa muito bem resolvida internamente. A narrativa tem que ser coesa para que o país se posicione bem, política e estrategicamente. A gente tem que lembrar que lá é um ambiente que não somente a gente resolve a questões de clima do planeta, mas o como resolve. A questão da trilha tecnológica, como que a gente vai fazer a transição tecnológica dos setores econômicos brasileiros para que a gente possa, então, alcançar as nossas metas internas, mas que também todos participem para isso. A gente tem sempre que lembrar, a meta é global, mas a posição do nosso país é fundamental. Isso, sim, vai ser o discurso e vai ser a nossa bandeira para a COP30, porque se agora vamos discutir e reavaliar as metas globais, lá na COP30 vamos todos estarmos falando de resultados. Então, é fundamental que o Brasil dê esse exemplo de uma narrativa unificada com um olhar global para que chame todos à mesa para essa mesma postura. Perfeito, muito obrigado. Volto com você do estúdio.